Música Dentro da sexta amostra da base industrial de defesa aqui em Brasília, nós temos o stand da Marinha do Brasil. Só que não estamos apenas vendo a Marinha com as suas embarcações, pelo contrário, nós estamos vendo tecnologia que foi desenvolvida justamente para facilitar o treinamento, vamos dizer assim, adestramento da tropa e mantê-la sempre em condições de uso, além de evitar gastos. Eu quero entender melhor e você vai entender melhor isso aí. Primeiro nós vamos falar do projeto. Nós estamos ao lado do comandante Vieira, aqui da Marinha do Brasil, que é o especialista, eu vou dizer assim, é o especialista nesse assunto. Comandante Vieira, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, Luiz. Bom dia, como vai? Bom dia. Me informa o que nós temos aqui atrás, o que é essa tela aqui, o que é isso? Para quem não entende. Certo. Bom, esse é o nosso simulador de passadiço, também conhecido como ponte de comando, em alguns filmes a gente vê a tradução de bridge como ponte, mas na Marinha a gente chama de passadiço. Esse simulador serve para que a gente consiga fazer treinamento da operação do navio realmente, navegação, atracação, que é encostar o navio ao cais. Então esse é um simulador que foi inteiramente desenvolvido por nós, pela Marinha do Brasil, numa aposta que foi feita anos atrás, nos idos de 2012, quando a Marinha decidiu, ao invés de comprar um simulador de prateleira, já pronto, já desenvolvido, já consolidado no mercado, apostou no seu próprio pessoal, investiu na capacitação, enviando inclusive militares para o exterior para cursar, e nós fomos capazes de desenvolver então um simulador completo, que nós chamamos de full mission, simulador em que a gente pode treinar todo tipo de operação que é feita num passadiço real de navio. Então, está me dizendo que a Marinha do Brasil desenvolveu um produto 100% nacional, com os profissionais que são da Marinha do Brasil, e pelo visto aqui, não é só para militar, isso também pode ser utilizado, um civil pode utilizar? Sim, essa iniciativa tem uma aplicação dual nítida, inclusive esse projeto começou sendo desenvolvido para a Escola da Marinha Mercante, então ele foi primeiro desenvolvido para a Escola da Marinha Mercante, a EFON, que fica no Rio de Janeiro, a instituição é o SEAGA, ele foi desenvolvido para lá, e então a gente evoluiu esse simulador por ser nosso, desenvolvimento todo nosso, conhecermos todo o código-fonte, toda a estrutura do sistema, nós pudemos adaptar o sistema da forma como nos aproverem. Então, baseado nas necessidades da Marinha para treinamento, nós podemos adaptar o simulador e cada vez evoluir em direção a outros tipos de adestramento. Começamos com a Marinha Mercante, hoje esse já é um simulador aplicado para navegação na Escola Naval, para a Marinha de Guerra, e inclusive para treinamento das tripulações dos navios de guerra no Camaleão, onde são treinadas operações de guerra mesmo, então tivemos várias evoluções, várias ramificações do simulador, sempre buscando atender as necessidades de treinamento da Marinha. Então, neste momento, nós podemos dizer que a Marinha, os custos operacionais para treinar esses profissionais, no caso de um passar disso, foi lá embaixo o custo, porque nós temos simuladores que eu não preciso mais pegar a embarcação, primeiro eu vou para o simulador, aprendo, como se fosse uma autoescola hoje em dia, aprendi, tudo bonitinho, e aí depois sim que eu vou lá para o real, vamos dizer assim. Exato, a gente fala que o simulador tem essas duas grandes vantagens, que é poupar em termos de custos e em termos de riscos, que na verdade se traduz em custos também, então nós temos a capacidade de fazer situações de risco, situações inusitadas, situações extremas, ambientais, situações em que navios passam muito próximo, podemos treinar a reação do operador do sistema em situações que seriam difíceis de replicar fora do navio real, fora do simulador, no caso do navio real. E uma outra grande vantagem da simulação é a replicabilidade, eu consigo gerar o mesmo cenário para todos os alunos de uma turma, ao invés de um aluno treinar de um jeito, que teve a oportunidade, estava de serviço no horário em que passou determinado navio, na vida real. Então nós podemos replicar o mesmo exercício para toda uma turma, equalizar todo o conhecimento daquela turma. Isso tudo sem a necessidade de suspender com o navio, perder o tempo de trânsito, até uma área de patrulha, uma zona de exercício. Então a gente consegue todas essas vantagens através do uso de simuladores. Então eu costumo dizer que foi uma grande vantagem da marinha ter optado por desenvolver ao invés de adquirir. Hoje a gente consegue ter uma abrangência nacional em termos de simuladores na marinha. A marinha inteira é favorecida pelo treinamento nesse simulador. Não só nas grandes escolas, como também nas pequenas capitanias ao redor do Brasil inteiro, facilitando o treinamento do pessoal aquaviário, fluviário. Então nós temos esse simulador bem difundido, bem espalhado. Um simulador muito flexível que a gente pode tanto fazer uma sala grande, como na escola naval, no SEAGA, como também numa capitania, três pessoas sendo treinadas ao invés de 15, 20 pessoas, como é no caso da escola naval. Inclusive eu estou até empolgado em saber que a própria marinha do Brasil desenvolveu o sistema lá dentro, porque todos imaginam que apenas ela adquire esses equipamentos de fora. E é uma novidade. Agora, eu tenho condições de navegar? Claro. Eu tenho essa condição mesmo? Será que eu me saio bem? Acredito que sim, vamos lá. Provavelmente você vai se sair bem, não tem nenhum mistério. O simulador, ele ajuda não só na parte de manuseio do navio, digamos assim, né? Você conseguir direcionar o navio, como também na parte mais complexa, que é a parte de navegação, posicionar o navio. No caso da navegação em si, eu tenho certeza que você vai sair muito bem. É, eu estou achando que ele vai fazer uma pegadinha. Espero que não tenha pegadinha não, eu vou fazer o básico, hein? Eu vou setar um exercício bem legal pra você aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Esse é o timão, é onde você governa o navio, é o volante do navio. Certinho, boa noção. Só quero parar o navio, ó, parou. Parou. Agora jogou pro stop? Isso. Aí ele para mais. Agora eu tive uma ajuda. Tá extremamente encostado, perfeito. Eu achei que eu ia atravessar tudo, passar pela ponte de Niterói. Olha lá a coisa bonita. Olha a coisa, olha a rapa. Não, velho, quero agradecer. Quero agradecer. Muito obrigado. Eu... Perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Só passar as espias, encostar o navio e dobrar a amarração. Chegamos em segurança. Gente, apesar da brincadeira, não é fácil não, esse negócio é tenso. Mas eu vou dizer o seguinte, A140 Atlântico, me aguarde. Tô chegando, hein? Tô chegando. Legenda Adriana Zanotto